Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, trazendo para vocês mais um vídeo do Revista Oeste. Pauta do vídeo é o empichamento do ministro e não adianta falar que não está. Estão com o call na mão, senão não estariam resmungando, falando um monte de abobrinha para lá e para cá. Acredito que vai sair, basta a pressão aumentar, continuar nessa pressão aí, que o pedido de impeachment vai acabar sendo ouvido pelo Pacheco ou pelo outro que estiver lá. Acredito que em algum momento, esse ano que vem agora, a gente já tem um empichamento aí. Não é assinante Revista Oeste ainda? Quer ajudar esse canal, esse jornal a crescer ainda mais para o ano que vem, ter programação o dia inteiro? É o que eu acho que vai acontecer, né? Não estou afirmando. Ajuda eles lá. Assine e vamos para o vídeo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse hoje, durante entrevista à CNN Brasil, que não há nenhuma justificativa para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Gilmar afirmou ainda que a decisão de Moraes, que determinou o bloqueio da rede social X no Brasil, estava correta. Também hoje, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, anunciou ter obtido 36 das 41 assinaturas necessárias para o requerimento de pedido de impeachment do ministro e prometeu obstruir todas as pautas da Casa até que a ação contra Moraes seja analisada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. A população brasileira, eu estou aqui no plenário do Senado, onde a gente conseguiu agora 36 assinaturas do requerimento de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Com mais 5 assinaturas de senadoras, a gente é a maioria, a gente vai protocolar e pedir para que o presidente Pacheco coloque, dê procedimento nesse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vocês podem ter certeza que aqui no plenário do Senado a gente vai obstruir tudo até que o presidente Pacheco coloque esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Claro que o que for para o povo aqui a gente nunca vai atrapalhar, mas projetos aqui para poder aumentar imposto, para poder projetos, para te faria, para poder beneficiar político, a gente vai barrar tudo aqui. E aí, Adalberto Piotr, o que te parece, Piotr, essa iniciativa da oposição? Vamos lá, 41 assinaturas é o número mínimo necessário para abrir a investigação. Agora, por que o Pacheco não dá uma resposta sobre o pedido? Se ele vê, porque quem tem que colocar a votação, esse é o entendimento agora lá, há alguma dúvida, mas enfim, é o presidente do Senado. Ele não analisa nunca esse pedido? Está aí, ele coloca para a votação, se não tiver 41, não avança. 41 senadores, né? 41 assinaturas. Esses 41 não é para o Pacheco avaliar, não. É só para se ele colocar em votação, é o mínimo necessário, ou seja, o número mínimo necessário de assinaturas para abrir-se o processo de investigação. Contra o ministro Alexandre de Moraes no caso, que depois precisa de dois terços para o processo de impeachment, para o impeachment ser aprovado. Bom, então vamos lá. Por que o Pacheco não coloca, não opina sobre o assunto? Quer dizer, o que mais precisa, qual outra informação que falta? Falta nada, falta a decisão dele de dizer sim ou não, pelo menos para assumir isso daí. Não colocar em votação não cabe. Vou só voltar rapidamente no assunto anterior. Esses eventos aí têm duas questões sobre custos, por exemplo, para o erário brasileiro, para o governo brasileiro, para o Supremo e tudo mais. Eu, para manter a coerência, se a autoridade vai participar, quem paga sim é o poder público. Agora, uma questão, é interessante a autoridade participar desse evento? Aí vou para o ponto dois. Não tem que ser patrocinado por empresa nenhuma. Empresa nenhuma pode pagar a viagem de funcionário público do Supremo Tribunal Federal, do Executivo, do Legislativo. Não, não tem. Se é de interesse público que aquela autoridade esteja lá, quem paga é o Estado. Até para manter a independência. Porque se vai pago por alguém, bom, o que você pode esperar? Passa a ser quase que contratado daquele patrocinador ou daquele organizador. Não é o que o serviço público admita. Mas vamos lá. Se por acaso não é interessante, como de fato não é interessante, qual é a razão dessa gente toda estar lá? Vamos lá. Esse evento da esfera Brasil é um evento político, econômico e empresarial. Essa é a lógica. O que faz, por exemplo, o ministro do Supremo estar lá? Qual é a razão de estar lá? Ele vai julgar depois. Aí vira excursão. Ele vai julgar qualquer coisa que acontecer. E outra. Por que precisa ser em Roma? Um país que tem um mercado de 210 milhões de pessoas, se você disser para uma empresa, qual seja o setor, não se preocupe com relação ao setor. Um mercado do tamanho brasileiro, pode ficar tranquilo que as empresas mandariam a nata dos seus diretores para participar de um evento se for em Itacoaquecetuba, aqui onde o prefeito está resolvendo o problema de segurança e nos concedeu entrevista na semana passada. Pode ser em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, nós estamos com um problema aqui que é surreal. Eu não vou me alongar muito porque o Augusto e a Ana já tocaram nos pontos essenciais aqui. Mas são duas situações. Se o Estado vai estar presente, quem paga é o Estado. O funcionário público não pode patrocinar. Agora, só vai se for importante. E tudo indica, não faz nenhum sentido estar lá. Ou seja, não é importante. Silvio. Brown, eu acho que quando o ministro Gilmar Mendes diz não há falta de morais que justifiquem um pedido de impeachment, a pergunta que fica é, para o ministro Gilmar Mendes, estava tudo bem o que estava acontecendo naquele grupo de WhatsApp em que os juízes auxiliares, o perito, trocavam informações sobre processos? E quando não havia prova para incriminar, para punir ou perseguir alguém, a resposta era, use a sua criatividade. Quando ele cisma, é uma tragédia. Está tudo bem para o ministro Gilmar Mendes? Porque para o ministro Gilmar Mendes, que achava que a Lava Jato era uma cleptocracia, as informações de que procuradores de Curitiba trocavam mensagens e tinham relação com o então juiz da vara de Curitiba, Sérgio Moro, reveladas numa quebra, numa pirataria, num crime virtual de hackeamento e jamais periciadas, a operação Spoofing, para ele isso se tornou o germe do fascismo. Então, a troca de conversas entre juiz e procuradores, que, repito, jamais periciadas, sem o amplo direito à defesa dos envolvidos, que serviu para anular tudo, tudo, todos os processos no Supremo Tribunal Federal, da Lava Jato, da Odebrecht, da JBS, até compra de caças pela sueca Saab, da Saab, os Gripen, até isso. Até isso, a troca de conversa serviu para anular. Mas tudo bem os peritos e os juízes auxiliares do gabinete e do ministro Alexandre de Moraes conversarem desta forma. Isso não é impeditivo. Não tem problema? E aí fica a pergunta ao ministro Gilmar Mendes. O Busy Needem. O golpe de Estado e o atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Ministro Gilmar Mendes, 17 anos, está tudo bem para o senhor? Para condenar uma mãe, um pai, um avô, uma avó. O senhor acha que está tudo certo com o devido processo legal envolvendo presos do dia 8 de janeiro? Se isso não é motivo para impeachment, ministro Gilmar Mendes? Então, não sabemos o que é, né? E antes de passar, Augusto, rapidamente, vou só acrescentar uma outra informação que é destaque lá no nosso site. Uma informação que comparecer contra o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes trabalha em um escritório de advocacia com mais de 100 processos, onde? Na própria corte, no Supremo Tribunal Federal. A apuração é do repórter Edilson Salgueiro. Advogado-geral do Senado desde 2011, Tomás de Azevedo fundou o Lacerda Azevedo Vilela e Fernandes Advogados seis anos depois, em 2016. Segundo o Portal da Transparência, Tomás de Azevedo tem vínculo efetivo com o Senado. A remuneração é de 42 mil reais por mês. Ele ainda desfruta de pouco mais de dois mil reais em gratificações e cerca de mil reais em auxílios. Augusto? Essa é a chamada suruba institucional, né? Deveria acabar imediatamente. Eles deveriam estar, esses laços deveriam estar já rompidos desde, já, agora, imediatamente. Eles continuam fazendo isso? Como é que pode o jeito advogar por um lado e para o outro? Ele dá o parecer que interessa ao verdadeiro chefe, é isso? Então, tá. O Silvio diz tudo quanto ao conteúdo, né, dessa declaração do Gilmar. Eu vou me ater à forma. O que ele tem com isso? O que o Gilmar Mendes tem? Que poderes ele tem para dar palpite numa decisão que é do Senado, que é do Congresso? Ele não tem nada com isso. O decano do Supremo, e ele é, é o que está lá há mais tempo, ele fala e não costuma falar em nome da Corte. É isso que a Corte pensa? Nós não estamos nem aí para o que a Corte pensa. Porque isso aí é corporativismo. Corporativismo. Não vejo nenhum motivo. Não interessa se ele vê alguma coisa ou não. Quem tem que enxergar é o Senado. Ou eles querem impedir também que o Senado julgue o que quiser. Ou delibere sobre impeachment. Isso aí é só corporativismo. É claro, se fosse contra o Gilmar, era o que estariam dizendo os outros. E sim, começando pelo Alexandre de Moraes. Então, o Gilmar não tem que dar palpite sobre isso. Os senadores sabem deliberar. Não são crianças. Isso sim é ultrapassar fronteiras e dar palpite em terra dos outros. Fiquem confinados aí no que determina a Constituição. E olha, para que a Oeste consiga manter o compromisso com a informação e consiga... No último sábado, o presidente Lula participou da procissão fluvial do Sírio de Nazaré em Belém, no Pará. Durante a cerimônia, ele carregou a imagem da padroeira do Estado, Nossa Senhora de Nazaré. Parte do público reagiu mal à presença do petista no evento religioso. E aí, Augusto, o que nos diz da cena? E dá você se expor a plateias não amestradas. É isso aí, é outro teste. Ele parou de se apresentar para plateias que não são previamente selecionadas em 2007, quando ele foi submetido à gloriosa vaia do Maracanã na abertura dos Jogos Pan-Americanos, que ele não conseguiu fazer a abertura. Ele ia falar, nem falou, porque quando mencionaram o nome dele, o Maracanã o homenageou, como costuma fazer com pessoas pouco bem-vindas, digamos assim. Agora, ele vai para o Sírio de Nazaré, que reúne uma tremenda multidão. Ué, a eleição já avisou, olha, quem pode e quem não pode se expor à multidão. Ele foi lá, eles pedem para não roubar a Santa, para devolver a Santa, é isso aí. Fala, Piotr. Essas pessoas estavam imaginando a seguinte cena. Estou aqui fazendo um exercício de arte aqui. O Lula numa processão para a Santa sair correndo, é isso? Porque não vai roubar a Santa. Essa é a expressão, vai roubar a Santa. É inacreditável, né? O Lula até outro dia tinha a pretensão de ser Nobel da Paz, é isso, de ganhar o Nobel da Paz. Agora ganhou de pessoas ali, lá em Belém, né? De vai roubar a Santa. Que fim de carreira, né? Tem coisas que não adianta brigar, as pessoas são livres. E as pessoas sabem o que está acontecendo no país. Vão se manifestar, funciona assim. Na democracia. Olha a palavra, democracia. E apesar de menosprezarem, né, Silvio, imagino que isso cause uma reação no presidente, faz com que ele torne cada vez menos frequentes essas aparições, ele pense duas vezes antes de qualquer agenda. Imagino que isso mexa com o próprio Lula, com outros políticos que são recebidos dessa forma pelo público, né, Silvio? Disso eu não tenho a menor dúvida, Brown. E a gente costuma repisar esse assunto, porque o Lula é uma personalidade narcisista. Ele tem uma questão com o próprio ego muito forte. Ele lembra da Vila Euclides, ele lembra de São Bernardo do Campo, do Sindicato dos Metalúrgicos, ele lembra da campanha de 2002, quando ele foi eleito depois de sucessivas derrotas. Ele chega ao Palácio do Planalto e consegue fazer várias viagens pelo Brasil. E sim, era recebido naquela época por multidões. Ele era o pobre, o metalúrgico que chegou ao poder. Ele foi viajar para fora, para alguns países, e era uma novidade. Então, ele se acostumou a isso de alguma forma e não entende que o tempo passou e que ele quer parar o Brasil na marra. O Brasil continuou, a história continua, e o Lula é um ex-presidiário, foi preso, jamais foi absolvido, foi reabilitado politicamente por cortes superiores. Vamos deixar isso bem frisado aqui, tá? Ele foi reabilitado politicamente, ele não foi descondenado. Ele é um condenado por crimes. E aí, a população lembra justamente desses crimes. Quando alguém diz, vai roubar a santa, é porque ele roubou o Brasil. A população está jogando para fora, está deixando muito claro qual é o sentimento que tem em relação a ele. Então, ele não pode mais sair às ruas, ele não faz live, ele não participa de programas. Aliás, até o jornalista que fazia lives com ele, o Marcos do Show, a deu no pé, entendeu que aquilo ali era roubada. O Lula é um fóssil político, é um fóssil fadado ao esquecimento. E talvez isso seja o que dói mais dentro de um ególatra, um cara que tem um ego desse tamanho. Só acrescentar uma coisa, num Estado governado por um aliado, e ele foi recepcionado pessoalmente pela Fafá de Belém, que é uma cantora muito popular, ainda assim não escapou da reação hostil. Em Belém, onde o prefeito do PSOL saiu com uma rejeição de 70% no que seguiu a eleição. Era o recado. Ninguém teve um desempenho tão sofrível em capital quanto a esquerda em Belém. Exatamente. Com você, Ana. E o engraçado é que Fafá de Belém, que fez parte da campanha do Aécio no passado, aí mudou, agora está no palanque com Lula. O que eu só acho impressionante também, eu vi inclusive as postagens da Janja nas redes sociais, ela dizendo, e eu trouxe o Lula, ela falando para alguém, olha, e eu o trouxe aqui, e eles ali segurando a imagem da nossa santa. E eu fico só pensando, eu como católica, apostólica romana, eu olho aquilo e penso, duas pessoas que falam e apoiam abertamente o aborto como questão de saúde pública, o aborto, o assassinato de bebês nos ventres, nos ventres de suas mães, porque se você é cristão, você adora a vida desde a sua concepção como a vida de Jesus foi adorada exatamente no ventre de Maria, imagem que eles estavam segurando e no entanto perpetuam aí essa agenda nefasta, nefasta de eugenia, porque não tem outro nome, dessa matança de bebês, é a hipocrisia em uma cena, os dois abortistas segurando a imagem de uma santa. Mudando de assunto, olha só, agora 92 mil telas, aliás. É, meu povo, por incrível que pareça, por incrível que pareça, é o Barbudinho que ganhou, foi campeão, campeão, o cara que prometeu a picanha, cadê, gente, se não tiver o negócio do papelzinho, daqui dois anos e o Barbudinho for campeão de novo, as pessoas vão ficar revoltadas de novo, de novo, porque o povo está vendo as ruas falarem, as ruas falam, cadê o povo que fez o tal do L, cadê esse povo, será que esse povo se arrependeu? Existe essa possibilidade, pode ser que esse povo se arrependeu de ter feito o L e está com vergonha, se arrependeu e não vai mais fazer o L, pode ser, mas cadê, se não for cadê, aonde está? porque o cara vai na onde ele ganhou e não tem ninguém, cara, até aonde o cara foi campeão, não tem ninguém, não tem ninguém a favor do cara, ninguém, seu ninguém, é incrível um negócio desse, como que o cara é o champion? campeão, ele é o champion, mas não tem a torcida aí, não tem as pessoas que, não aparece as pessoas que fizeram o tal do L, é um negócio de, dá para desconfiar, não dá? Dá, dá para ficar desconfiado, não estou afirmando nada aqui, mas dá para a pessoa ter dúvida, por isso, não custa nada, cara, ali não, em Veneza ali tem um papelzinho, pô, aí não teria essas pessoas presas, muita coisa não teria acontecido, não precisava, era só ter a porcaria do papelzinho, que os caras gastam tanto dinheiro com o, só o bolos aí, gastou mais de 60 milhões, vai me falar que vai gastar 60 milhões, para imprimir esse papelzinho, está de sacanagem com a minha cara, sairia o que, quantos mil ia sair por cada botãozinho apertado? E isso aí é alguns mil reais Então o papo furado De que vai gastar mais É mentira O que vem na cabeça De todo brasileiro Não dá gente Você é casado Com homem ou com mulher Tanto faz Aí você é casado E a pessoa Não deixa você olhar o celular dela Deixa eu dar uma olhada no seu celular Para ver o negócio O que você vai achar Você vai achar Que tem alguma coisa ali Você nem queria para ver se tinha alguma coisa Você só queria dar uma olhada Um confere sem desconfiômetro Não é que você está desconfiado Mas você vai dar uma olhada Aí você vai dar uma olhada A pessoa não deixa você olhar Você vai achar que tem o que ali Obviamente que você vai falar Quem não deve não teme Por que que está escondendo Então a dúvida aí De muita gente Do povo brasileiro É essa né Senador promete Obstruir tudo Enquanto o impeachment de Moraes Não for pautado no Senado Cleitinho aqui Brabo né Vamos ver se vai acontecer Moraes não cometeu falta Que justifique o impeachment Afirma Gilmar Mendes Qual que é a falta então Que tem que ser cometida Prender pessoas por vontade própria Sem o devido processo legal Sem Sem As penas Legais que a gente vem vendo Daniel Silveira Recebeu o indulto presidencial E ainda está preso Quais O que que precisa De falta Que eu tô achando Precisa o que Morreu um cara No presídio Do que que precisa Meu Meu nobre Explica pra gente aí Que a gente Tá sem entender também Amém